Fala meus amigos do Raço da Listrada, bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui sendo uma caçadinha, hoje é 21, 21 de outubro de 2003. Estamos aqui, matando aí a área indígena. O cachorro está na trilha da listrada ali. Olha lá. Cadê ela lá, bó? Tira ela! Cuide! Cuide ela! Cuide ela! Procura lá, bó! Paga a paixão aí, ó! O lobô já vai mais na frente. A data está mais atrasada ainda. Mas já vai na mesma trilha. Cadê ela? Cadê ela? Tira ela! Cadê ela? 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 Cadê? 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 Cadê lá? Cadê? 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 Vamos lá. 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 Olha aí, galera. O Lobo tá olhando muito dentro aqui, debaixo do chão aqui. Ó, pra lá. Pega lá na mão. Pega lá na mão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O que? Aqui chorando. Pega ela, chorona. Pega ela. Pega ela. Briga aí dentro tá feia, galera Briga boa A bicha não espirra não Tá escarrando Ó a escarrada pra galera Olha galera, a cacharrada aí no buraco Nós abriu o buraco aqui Conseguimos chegar na paga A cacharrada aí Não foi nela não? Será? A vara? Tá um cava Não, um cava é mais um buraco ali Eu vou... A cacharrada aí, ó A cerveja tá pra cá mais assim Talvez ela tá pra cima O buraco vai pro outro lado, né? Ai, ai, ai O radar foi? O radar tá indo Pega o radar Pega o radar Pega Pega o radar Pega o radar Pega o radar Tá pra cá, tá a B aqui, véi O radar O radar O radar Ué, essa vara tá desenfantada dela Pega O radar entrou de qualquer jeito Ela tá vindo, tá ficando bem aqui pertinho Não é só que... Pega ela 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 foi tira o radar, tira o radar deixa ela vir, deixa ela vir pega a piuna, pega a piuna pega a piuna, pega a piuna pega a piuna ela vai sair pra ir o radar entrou sai lá, lá, lá lá, lá, lá lá, lá, lá lá, lá lá, lá lá, lá lá, lá ómahe Vi peg a tri peg a tri peg a tri pere pere saj 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lepa de paga galera E aí 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 e obrigado vou ver se consegue fazer a soltura dela aqui para ela espirrar A E aí E aí ae 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 sai mais ae 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 ae